Fala aí rapaziada, Cris aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos embora aqui com a nossa saga nas ranqueadas, é isso mesmo, vamos embora aqui, vamos tentar pegar o máximo que a gente conseguir pegar aí de rank até começar a ficar difícil, quando começar a ficar difícil, aí a gente começa a ficar, como é que eu posso dizer, a procurar, a se desesperar, procurar dica e tudo mais. Por enquanto, eu tô só acompanhando as dicas que vocês têm deixado aí nos comentários, é muita dica, né, claro que eu não consigo usar todas as dicas num vídeo só e às vezes eu também me esqueço, mas muito obrigado mesmo, cara, isso tem me ajudado aí bastante, eu também pude ver aí o rank de vocês, tem gente que é ouro, tem gente que é platina, diamante e tal, por enquanto eu não vi nenhum mestre aí não, não vale mentir, se você é mestre, deixa aí pra mim nos comentários, se você é mestre. Fala também que não tem global, achei que tivesse aí global aqui nesse jogo, mas é isso aí, mano, caiu aqui e vamos embora. Opa! Ih, mano, carro, veículo, ai caraca. Opa, mortinha! Mano, eu errei dois tiros ali, hein, cara? Nossa, tava precisando disso aqui, cara, um coletinho Pra ajudar bastante O que é isso? O cara botou gelo ali dentro? Ué, cadê você, vagabundo? Opa! Tá aqui, hein? Olha ele aqui! Aê, nossa primeira aqui, ó Começamos bem, começamos bem Vou pegar uns itenzinhos aqui Ah, mano, veículo de novo, mano Esses caras não saem dos carros, véi Opa! Aí, se passei da minha vida, né, mano? Entra na casa que eu entro, ok? Mano, vocês viram? Tem um cara ali, véi Descendo Vamos tentar interceptar ele, mano Se pá, ele não tem muita coisa E aí a gente consegue matar ele Opa! Ai, vou morrer Corre, menino Jesus Corre! Ai, meu Deus Vamos dar aquela curada aqui Mas eu acho que Ai, tá vindo, véi Ah, nice, mano A dica de pular aí funcionou, hein Valeu mesmo que a gente tem deixado essas dicas aí Tiro, 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 tiro Cadê de onde veio, mano? Opa! Carro e mais dois Duas pessoas aqui, mano Onde? Aqui na montanha, será? Três, cara Nossa, errei muito tiro, mano Nice Já foi Sobrou quantos lá dentro, mano? Eu não vou dar cara ali, véi Vamos esperar, vamos esperar Até porque, véi Tá com esses treco aí, ó Essas explosões, mano Que raiva, véi Vocês já morreram pra essa explosão, mano? Eu morri Pra explosão em ranqueada, cara Nossa, mano Eu nunca tinha morrido Eu achava que isso daí era até Sei lá, tipo Ó Só pra Exemplo, né Não Não cair em você Porque eu nunca caí Nunca caiu em mim Na minha cabeça, cara E, mano, eu tava full, mano Caiu uma bomba e eu morri É, agora vamos sair fora, né Vou pegar o lootzinho ali Opa Ai, mano Vou morrer de novo, cara Não é possível, véi Ai, meu Deus Cura, cura, cura Haha, moleque Nice, mano Ai, mano Esse gás aqui, véi Vai me pegar, véi Nossa, dei muito mal Eu devia ter me posicionado mais cedo, cara Muito mais cedo Caramba, véi Pô, ia ter uma galerinha viva, hein, mano Aí, aí, aí Cadê? Ah Mano, eu fui pego ali De surpresa, cara De surpresa Por isso que eu gosto muito De me posicionar Primeiro Chegar a ser um dos primeiros Sei lá Não demorar muito, cara Porque, geralmente Às vezes que eu não faço isso Sempre tem um cara no mesmo caminho Que ele tá atrás de uma árvore Atrás de algum negócio Ou naquelas guaritinhas lá Sei lá Em algum lugar O cara tá esperando Eu passar, né E aí, se eu chego primeiro Ó, detalhe que agora, né Eu não tô super mendigo agora Eu tenho camisetinha grátis Ó, ó Chapeuzinho também Mano Ah, eu queria tanto pegar Esse cara aí, velho Vou fazer ele vir até mim, né Opa Carro, carro Toma o teu rumo, carro Não vem pra cá, não Se bem que eu também tô dentro da casa Aqui, né, mano Opa Trocação de tiro Caraca, velho Será que ele vai Pegar o loot ali? Haha É sacanagem Você fazer isso com a pessoa, né, velho Ó, outro carro aqui O cara vai seco Pegar o loot, velho E você já tá ligado Porque Ah, não tem o loot ali E é grande chance Do cara ir lá Abzoiar, né, velho Eu fico puto Quando isso acontece comigo, cara Nossa, meu irmão Pô, outra partida Eu tava jogando E o cara tava me espelhando Esperando ali, cara Eu matei um cara E aí eu fui lá Eu sei se eu fui atender o telefone Não sei o que eu fiz Demorou Eu fiquei parado Ele meia, eu ia ficar Ó, olha o cara de novo lá Olha o meu tembalho de novo Ó, pelo jeito Ele não vai vir Até mim, né Esse pai A gente vai ter que ir até ele lá Olha aí Olha ali Olha ali Que lugar é esse, cara? O lugar é esse Pra ficar parado, meu irmão Valeu Olha aí, mano Será que não me viu? Ai, espero que não tenha me visto, mano Olha aí Já tá variado já, hein Nossa Na jaca Espalhou o cérebro Tudinho no chão Mas o cara não esperava por essa, né O cara não olhou pra trás E eu Com esse dia eu tava vindo por ali Beleza Só falta mais um Olha o cara ali Olha o cara ali Opa Ele armou alguma mina no chão Eu preciso, inclusive Praticar Pra saber como é que é Que funcionam essas minas Opa, tem uma mina aqui no chão Eu devia ter medo já Ganado Ai, meu Deus Nossa Tô variado demais Caraca, velho Ai, meu Deus Calma, calma, calma Que isso O cara se esconde Deixa a bundinha pra fora Nossa Deu um dano, hein Pena que é muito pouco, né Véi Doze assim Muito de longe Não dá muito dano Fazer um esquema aqui Não confundir a cabeça dele Vamos ver se vai funcionar, mano Se funcionar Depois eu ponho no vídeo Como pegar ouro facilmente NICE Vamos lá!